Amanhã é dia das mães e muita gente deixou para comprar o presente delas de última hora. O setor comercial está otimista e espera um crescimento nas vendas em Ribeirão. Desde as primeiras horas da manhã o movimento é intenso no calçadão de Ribeirão Preto. Por conta do dia das mães, as lojas hoje funcionam até as seis da tarde. E muita gente deixou para comprar o presente em cima da hora. É o caso da Isabela. A gente decidiu se encontrar aqui no centro, que a gente ia comprar um presente para a nossa mãe de dia das mães. E a gente vai dar uma olhadinha pelas lojas aqui do centro para ver. Vocês decidiram juntar para dar um presente melhor? Isso, a gente decidiu juntar. As duas trabalhando a gente consegue comprar um presente melhor para a nossa mãe. Uma pesquisa aponta que os consumidores devem gastar entre 100 e 150 reais para presentear as mães. Entre os itens mais procurados estão roupas, calçados, acessórios, os itens de perfumaria e também os chocolates. Eu queria gastar em faixa até de uns 100, 150 reais. E o que você está pesquisando aí? O que você está de olho por enquanto? Eu gostei do kit de hidratante com sabonete, mas eu queria um perfume também para complementar. É importante a não deixar de presentear a mãe amanhã? De jeito nenhum. Minha mãe merece. Ela merece o mundo, mas a gente faz o que pode. Já pesquisou, já comprou? Não, ainda não. Estou pesquisando agora. Quanto você pretende gastar aí mais ou menos? Ah, no máximo uns 100 reais. E o que é até agora? Qual é a sua ideia até agora de presente aí para a mãe? Ah, um perfume assim, algum hidratante, alguma coisa para a minha mãe. Ela ia gostar bastante. Não pode deixar de presentear a mãe amanhã? Com certeza. Já comprei uma florzinha para ela e fiz uns artesanatos para ela, umas bijuterias, uma pulseira e um brinco. Vai tudo para ela amanhã? Vai tudo para ela amanhã. É uma pessoa muito importante para você? Com certeza. Eu amo demais ela. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão explica que a expectativa é de boas vendas. Sempre é uma data muito importante para o calendário das promoções que o comércio trabalha ao longo do ano. É a segunda melhor data. A gente vem de uma média nacional entre menos um e mais um. Mas o Ribeirão Preto, por ser um centro comercial atraente para a região, a gente tem uma expectativa positiva entre 1% e 5%. Entre 3% e 5%. Esse valor vai atingir vários segmentos da economia. Mas o segmento que mais é favorecido nessa data, o dia das mães, são os produtos de uso pessoal. O Vitor tem 8 anos. Ainda não sabe o que vai dar para a mãe. Mas fez questão de deixar uma mensagem cheia de amor para ela. É que ela é linda, que eu gosto muito dela. Aí eu fico todo dia com ela e eu cuido da neném que a gente tem. Entendeu? Aí é só isso. A mãe, toda feliz, agradece o amor do filhão e sabe que o presente não é o mais importante amanhã. O melhor presente do dia das mães é esse, né? É os nossos filhos. Eu não tenho nem palavras para falar o tanto que é um amor dos nossos filhos. Tenho dois minhas paixões. O meu presente são eles. Não precisa de nada. Só tendo eles perto da gente já é o que importa, né? André Costa para o Jornal da Clube.